Fala galera ligado aqui no canal Foco na Aventura Encerramos agora a pouco, estou até sujo aqui Encerramos agora a pouco o nosso passeio de arrecadação no final de ano aqui Para arrecadar os panetones para as crianças O passeio foi um sucesso Conseguimos cerca de 260 panetones Uma parte deles não está aqui, não coube tudo aqui E agora a gente vai fazer o sorteio dos presentes Que foram cedidos pelos nossos patrocinadores Só um lembrete, a gente ia fazer esse sorteio no restaurante A gente ia fazer um evento lá no restaurante Com o sorteio Mas devido a pandemia a gente acabou deixando de fazer Juntar o pessoal lá no restaurante Então a gente vai fazer o sorteio aqui E vai colocar para você no Youtube Para vocês verificarem quem ganhou Beleza? Antes disso, queria fazer um agradecimento aqui A todo mundo que participou do passeio E que contribuiu com os panetones E que contribuiu também com os presentes Queria fazer um agradecimento a todo mundo Vamos lá Queria agradecer aí ao Regis A Karen Ao Bruno Ao Jeter e a família dele Ao Jefferson Ao Moisés Ao Lucas Demilson O Euclides O Mauro do Leal Peças Que também forneceu para a gente um dos brindes A Luciana Ao Silson do Capulés Que também forneceu o panetone para a gente Ao Silson forneceu o panetone Ao Israel do Rodas Mogi Também doou panetones Ao Ronaldo Família Oliveira Que forneceu vários presentes legais para a gente E também forneceu panetones Ao Fago do Direcar Centro Automotivo A Paula A Regina Célia Ao Wilson Ao Valdir Luciana Amadeu Joana Vanderlei do Lava Rápido Planalto Inclusive a gente manda nossos carros lá para lavar Ao Rafael e a Fernanda Ao Marquinho Na verdade a gente chama de Marquinho, mas é Marco A minha tia Luciane Ao Tio Zé José Vicente A minha esposa Raia Aula Também ajudou a gente bastante aqui Não só com a contribuição Mas também ajudou a gente muito Fez essas embalagens para a gente Agradecer ao meu irmão Henrique e o Eduardo Que ajudaram na filmagem Ajudaram em todo o processo também Estão com a gente sempre aí As minhas cunhadas A Carol e a Erika Que estão ali no cantinho assistindo a gente Também sempre estão com a gente aí ajudando Não só na questão dos paletones Mas em todo o processo A Washington e a Gislene O que mais tem aqui A Speed Perfurações A Speed Perfurações O que mais É o Corr Ao Sidney A Ana Maria Ao Reinaldo Ao Betão Luiz E o Giovanni Beleza galera? Eu agradeço a todos de coração Por ter ajudado Todo mundo que ajudou com os presentes Participou Espera só um pouquinho Leila Leila É, estou esquecendo A Leila também Minha prima Nossa, perdão Também ajudou a gente com o presente E é o Instituto INVI Também ajudou a gente com o presente E vai ser responsável Por distribuir todos esses paletones Para as crianças Eles fazem um trabalho já Há mais de Sete anos aí Todo Natal Eles sempre fazem arrecadação Levam cestas Para a criançada Então é isso Vamos Ao que importa Vamos ao sorteio Olha galera Lembrando que O vídeo do passeio Vai sair no canal Sexta-feira que vem Mostrando aí O nosso passeio de hoje E Vamos ao sorteio agora Vamos lá Vou tomar uma aguinha primeiro aqui Estou com sede já Vamos lá O que eu sorteio primeiro? Não sei Porque tem tanto presente da aula Pena que eu não estou participando É sacanagem isso Gostaria que você está participando Vamos sortear Vamos começar aqui Vamos começar com essa coisa aqui É um kitzinho nosso Do Foco na Aventura Uma canequinha E uma garrafinha De bike De academia De coisa de usar Com muita coisa Um canequinha igual Essa nossa aqui Nossa assistente aqui Minha esposa Vou tirar aqui Vamos sortear esse aqui então Dá uma hora Dá uma hora Dá uma hora Dá uma hora Seja eu O sorteado foi um Euclides Você que tinha O primeiro Ganhou nosso kitzinho Do Foco na Aventura Vou deixar a grampeadinha aqui Ah galera Esqueci de falar Lembrando que Vou pedir Todos que participaram De alguma maneira Desse evento aí Entrar em contato com a gente Assistam o vídeo Se você for um dos ganhadores Entra em contato com a gente Para retirar o prêmio lá Beleza? A gente vai deixar depois Os contatos para vocês Aí no final Vamos sortear o que agora? O que tem que sortear? Fala aí Tem tanta coisa da hora Vamos sortear um kit de pesca Tem dois Vamos sortear um kit de pesca Quem é pescador aí? Tem pescador aí? Ó Vou mostrar aqui Mais pertinho Navara João de Anzol Isca Boia Esse é chico Um kitzinho da Aói Vamos sortear esse kitzinho aqui Quem ganhou foi o... Aí o Austin Vai começar a pescar agora Ganhou o kitzinho de pesca Nossa, esse este aqui Gente, é chique aqui Tem esse este aqui Tem um copo de água E agora vamos sortear o pê O que é ele? O que é ele? O que é ele? Kit? O que kit? Da mim Da mim Não, eu tinha um kit lindo Isso aqui é para mulherada Um kit Isso aqui é um kit de... Eu não sei o que Cremes Cremes e... Batom Batom E álcool em gel E... Coisa de mulher Uns kits... Kitzinho da lá, coisa de mulher Isso aqui é... É creme e álcool em gel Creme e álcool em gel Que tímido da hora Isso aqui Vamos ver, tá mais necessário Um homem Ou um homem que gosta de usar Os produtos também Tão usando isso Outros a presentear? É, um Tipo, o cara Ganhar pode... Se quem ganhar for um homem Pode também presentear a sua Vou pedir dois Volta aqui no lado Vamos ver Quem foi Foi o Ronaldo Nosso amigo Ronaldo Família Oliveira Ganhando presente aí Com a gente Então é, Ronaldo Você ganhou aí Esse kitzinho Beleza? Vou deixar aqui Legal Agora vamos lá O que eu sorteio aqui? Vou sortear um kit aqui Uma coisa para jipe Esse aqui Esse aqui, galera É um par de farol de milha De LED Vamos sortear aqui Vamos ver Será que era um monte de peixe Esse aqui? Não, né? Nossa, eu tô precisando De um par de farol desse Com o meu carro Então, vê Olha o que você vai pra mim Vê Ah, vou ganhar ele pra mim Nossa Ah, meu pai E o Manuel Ai, vai me dar de presente Esse aqui Da hora Tá Nossa, eu ganhei um par de farol de milha De LED Não sabe o meu nome Ele vai me dar Deixa eu ser Isso aí Quem mais? Vamos ver o que eu sorteio Tem uma cadeirinha Uma cadeirinha Manda essa cadeirinha Que bom Pode abrir, não? Nossa, não pode abrir Manda Essa cadeirinha é da hora Gente, essa cadeira aqui é da hora Ela é uma cadeirinha portátil Você vem aqui Abre ela Põe Tem até um encostinho Muito louco essa cadeirinha Vamos sortear Então vamos ver Essa aqui serve pra pescador As meninas já falaram Que serve pra usar no trem Pra pescar Pra comer Pra acampar Muita coisa Vamos levar A cadeirinha Foi Mais um kitzinho do INVI Sortear aqui Sortear aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá A chance A chance de ganhar alguma coisa É grande Vamos ver quem foi Foi o nosso amigo Fábio Fábio Do Centro Automotivo Direcar Ele que nos ajudou também Com os presentes aí Os paletones Então Fábio Você vai poder Usar o seu kitzinho Ou presentear a sua esposa aí Isso aí Vamos sortear agora Sortear um desse aqui Esse aqui dá pra você usar É um kit de cinta De amarracar Esse aqui dá pra usar Na bike No jeep No casa Amarrar escapamento Muita coisa Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi você Cidão Foi o Sidney Nosso amigo Sidney Ele é um joguinho De cinta De amarracarga Top hein Vamos ver aqui Vamos tomar mais um Goalinho d'água Agora desse lado aqui Nosso amigo Márcio Que entrou com a gente Aí da Flow Sports Vamos sortear a cobra Vamos sortear Vamos sortear um desse aqui Que tem dois Esse aqui também é da obra Esse aqui dá Uma parte de função também né Pesca, maquiagem Coisa de batom Uma caixinha organizadora Uma caixinha bacana também Vou sortear essa aqui Esse aqui Tem bastante gente que Vai poder usar Vamos ver Vamos ver aqui quem sai Foi a Érica Fernanda Aí vai poder guardar As maquiagens Ou pode até dar pro cunhado Presente Quem sabe né Fica a dica Vamos sortear um Vamos sortear esse aqui Esse aqui Tem uns caras aí Do grupo aí Que usa bastante Isso aqui Eu não vou citar nome Dá pra focar aí Dá pra ver o que que é É uma anilha E um chaveirinho Isso aqui é usado Pra revocar a jipe aí Esse aqui também Tem uns caras E eu vou fazer bom uso disso aqui Vamos ver Vou pegar um chacadrado Né Ai sacanagem isso Gente não foi de proposta Juro que não foi Jefferson é seu Jefferson Vai ser muito bem vindo Isso aqui pra ele Vamos sortear uma coisinha de cachorro Quem tem pet aí Quem tem pet Fica ligado hein Caso alguém ganhe Assim não tenha pet Se também quiser fazer Uma doaçãozinha pra Zoe Fica a dica também Então ó Kitzinho de pet É um pet maneiro Aqui nós temos um potinho de ração Uma coleirinha E um kitzinho de um bebedouro pra viagem Tá Esse aqui é um kitzinho de pet Vamos, vamos Se ele não usar ele vai me dar de presente É o Henrique Nossa O meu nome não tá aqui O meu nome é o pai de presente Mas legal A gente vai agradecer Legal Tem mais Vamos mais um Qual que a gente sorteia agora A cinta Cinta Eu vim puxar os caras aí Vamos sortear a cinta Então Esse aqui Também é um Apresentão da hora Tem uns caras aqui também Que Os caras que foi Sempre Que sim Esse Esse aqui é pro O nosso amigo Antônio Antônio da Melcor O Antônio ganhou essa cinta aqui Aí Antônio Dá pra você usar na empresa Dá pra você usar aí Pra puxar seus Seus carros Ou comprar um jipe Fica rica também Comprar um jipe aí Pra andar com a gente Vamos lá Temos mais uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Presidente Caramba Quanto pra gente Né Fuxou Muitos Muitos né Tem nove ainda Vamos lá Vamos lá Vamos mais um Vamos sortear o kit Da Leila Esse é creme Batom É Ó Esse aqui Creme, batom e hidratante Kit pra mulherada também Vamos lá Vou pegar um rápido aqui Esse aqui vai para Caroline Caroline Martins Ganhou um kit Saiu certinho pra mulher Caramba E ela vai usar Eu sei que ela curte Esses para o E.A. de maquiagem Vamos ver qual agora Vamos sortear mais um de cabo Deixa eu ver se eu tenho mais um de cabo Não, tem mais um de pelo Vamos sortear Um cabo de transferência Vamos ver Vamos ver quem que sai Rayala E o amor ganhou o cabo Tá, precisa Tá, o amor ganhou do cabo Esse aqui Dá um par de presente hoje Nossa, olha o meu nome Que não tá nesse cabelo aí O que a gente vai sortear agora Vamos sortear a cama Olha o tamanho desse aqui Galera, esse aqui na verdade É de pet Mas eu se eu ganhasse Eu ia brigar com as oito Porque dá um travesseiro da hora Isso aqui Vamos sortear isso aqui Quem tem pet Mas dá Isso aqui no campamento Dá um travesseiro da hora Vamos ver Quem vai ganhar a caminha de pet É o Mauro Não sei se o Mauro tem cachorro É o Mauro do Leo Peças Mas ele vai levar a caminha Se não tiver cachorro Pode usar como travesseiro também Que é da hora Bem macio Mauro Ainda temos bastante Cremes aqui Temos dois, quatro, seis Vou deixar esse aqui por último Vou sortear mais um kit de pesca Mais um kitzinho de pesca Eu vou sortear mais um kit de pesca Dois kits de pesca Temos aqui Sortear mais um Foi um Amadeu Amadeu ganhou um kit de pesca Não sei se o Amadeu é pescador Mas se não for Pode começar Pode ficar uma pesquinha Vamos sortear agora o que? Mais um Vamos sortear mais um kitzinho Do foco na aventura Mais um kitzinho Do foco na aventura Garrafinha e caneta Vamos sortear isso Eu estou cansado O dia inteiro Medido de carro O Amadeu ganhou Foi o Israel Nosso amigo Rael Do Rodas e Mogi Ganhou o kitzinho Do foco na aventura Ai, ai Vamos sortear mais um Da Invia Vamos ver esse aqui Mais um kit Mais um kit do Invia De mulher Que Que isso dá Tem 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 Quem foi Foi o Silson Silson Nosso amigo Do Cacules Você ganhou Um kitzinho De creme hidratante São três Vamos sortear Esse aqui Vamos deixar Que depois Vamos sortear Esse aqui Não falei Vamos sortear Mais um kit De catraca De Fita de amarracarga Mais um kitzinho De fita de amarracarga Quem vai Quem vai Foi o nosso amigo Rafael Nosso amigo Rafael Foi com a gente No passeio Hoje Ganhou um kitzinho De amarracarga Para usar No trollão Tem mais dois Galera Só sobrou dois Vamos fechar Assim Vou sortear Esse aqui Agora Mais uma Maletinha Organizadora Vamos ver Luciane Luciane Tia Lu Que ajudou Com a gente Também Nos paletones Aí tia Ganhou Uma maletinha Organizadora Para você Colocar Os kits De pintura Que tal Que da hora E por último Vamos sortear Mais um banquinho Aquele banquinho Que eu falei Que Viada 60 Para levar Em algum lugar Tira esse Foi o Valdir Aí Valdir Ganhou um banquinho Para deixar dentro Do jeep Chique Banquinho Da hora Valdir Levou o último Presente Bom É isso Galera É isso Galera Quero mais uma vez Agradecer A todos Que participaram Desse Passeio Na verdade Assim A gente passou Por um ano Difícil E Foi um passeio A gente Acabou não Convidando muita gente A gente fez Uma coisa pequena E mesmo assim Conseguimos arrecadar Bem mais Do que a gente Esperava Então eu quero Agradecer de coração Todo mundo Que ajudou E participou Do passeio Contribuiu Com os presentes Contribuiu Com o panetone Ajudou Na organização Aquela coisa toda E espero Poder continuar E fazer cada vez Mais Esse tipo De ação E é isso Estou muito feliz Apesar de a gente Não ter conseguido Fazer da maneira Que a gente Consegui Queria inicialmente Que era um restaurante O pessoal do restaurante Tinha a luz Tinha a luz Também Quero deixar um abraço A todo mundo Apesar de a gente Não ter ido lá Almoçar Mas eles foram Muito Eles iam ajudar A gente também Com desconto Pessoal Iam sortear Dar blins Para a gente Sortear Mas acabou que Devido a pandemia A gente teve que Suar Mas em breve A gente vai fazer Novos Não tem ideia De fazer novas Novas ações Assim Beleza? E contar com todo mundo A gente vai Deixar o telefone Todo mundo que ganhou Pode entrar em contato Com a gente O telefone Eu vou colocar Embaixo aqui Ou acho que Eu vou colocar Lá embaixo Na descrição Porque esse vídeo Não vai ter cortes Pode chamar a gente Lá no 4794 2621 E liga Para combinar Para retirar O prêmio com a gente Ficando no que ganha Eu sabe onde encontrar A gente também É mais fácil Beleza? É isso aí galera Agradeço Ficando por aqui Encerrando aí Esse passeio Lembrando que O vídeo do passeio Vai sair semana que vem No canal Beleza? Valeu todo mundo Até a próxima aí Foco na aventura!